Olá, seguidor, seguidora! Galera, é o seguinte, ó, eu separei aqui alguns jogos, amanhã nós temos 199 jogos na plataforma Grunzaço, então eu vou filtrar aqui, filtrei aqui as principais ligas, os jogos que eu vou operar amanhã, então nós temos aqui essas ligas todas que vocês estão vendo aqui marcadas, tá? A da Suécia, a da Itália, as principais ligas da Bundesliga da Alemanha, da Bélgica, da Noruega, da Suécia, já falei, da Suíça, da Holanda e da França e do Brasil também, Série A Brasil, tá? Então aí nós selecionamos aqui com probabilidade a partir de 65% de acerto, 65 a 100, no mínimo 2 gols e 9 escanteios ao total, mínimo 9 escanteios. Então, a plataforma nos apontou aqui dos 99 jogos, ela nos apontou aqui 17 jogos, tá? Então cabe você aí, tá? Prestar atenção nos jogos aqui da Suécia, do Recken, tá? Contra o Sundsvall, né? A Arsvensk aqui da principal, o Empoli contra o Monza na Itália, Série A, o Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Stuttgart, Bochum, às 10h30 esses jogos, tá? Às 10h30 ainda o Werder Premier contra o Mainz e temos aqui também da Bélgica Pro League aqui, o Varengen contra o KV aqui. E o Fulham, aqui o Fulham contra o Bownermouth da Premier League, aqui às 11h, o Wolverhampton também com o Nottingham Forest da Premier League. O Werner contra o Karl Mara, aqui ó, Karl Mara aqui da Suécia, né? A Suécia é a liga principal. E o Sirius e o Nordshöpen também da Suécia, jogo aí às 12h30, meio dia e meio. Agora aqui da Noruega Elite, o principal liga, o Rosenboy contra o Sturmgildset e temos aqui também na Suíça o S1 contra o Luzern, tá? Agora aqui na Bundesliga de novo, às 13h30 da tarde, aqui às 13h30, o Leipzig contra o Werther Berlin e depois na Premier League, o Tottenham Hotspur contra o Everton e aí o Fortuna C-Tarts também aqui no jogo da Holanda. E agora de novo no jogo da Suíça o Inter. Então vocês vão anotando aí, ó, jogo da Suíça, é só marcar, botar aí, tá? Todos esses jogos, no mínimo, dois gols e nove escanteios, tá? A ideia aqui é de nós acertarmos 65% desses jogos e fecharemos no green. Essa é a ideia. Então o lance aqui da Ligue 1, né? E contra o Montpellier e também aqui vocês podem ver, vamos ver que é over 1,5, deve ser no mínimo 67, 80% de probabilidade de censo de over 1,5 e 78% de no mínimo nove escanteios, a probabilidade, tá? Desses jogos. Então esses são os palpitaços do sabadão aí, beleza? Tchau.